Antes, porém, vamos voltar a uma história de anel, mas não é o anel rodoviário, não. Desta vez é outro anel. É outro anel. Não é o anel rodoviário. Eu vou te explicar. Um camarada engoliu um anel. E agora esse anel vai ter que sair de um jeito ou do outro. Eu vou falar aí com o repórter, o João Elendrade, ao vivo, que tem mais informações. Ô, João, boa tarde. Fala comigo, meu filho. O cara engoliu o anel. E agora? Como é que faz? Boa tarde, Mauro. Ele tem que sair, né? O anel. Esse anel, Mauro, vale 3.800 reais, aproximadamente. Que anel caro? Com ouro, com brilhante. E foi engolido por este homem, o Erasto Henrique Mendes, lá em Uberlândia. Ele tem 32 anos, ele estava em uma joalheria e uma das vendedoras percebeu que o anel tinha sumido. Onde é que estava o anel? Ela suspeitou, acionou a polícia militar. E no início, o suspeito, ele negou. Não, de maneira alguma, não fiz isso. Aí ele foi levado para o hospital para fazer o raio-x e foi comprovado. Esse aí é o anel. Será que ele pode ter engolido esse anel sem querer? Acho difícil, né, Mauro? Às vezes chegou lá e falou assim, foi abrir a boca. Igual mosquito, né? Diz que mosquito... Pois é, mosquito engole. Você não viu um apresentador uma vez aí na televisão e não teve que engolir o mosquito e ficar quieto? Aí depois de tudo, Mauro, do exame, ele admitiu, né, foi preso, foi lavrado o boletim de ocorrência. Agora o mais inusitado de tudo, há dois anos ele foi preso porque roubou um anel na mesma joalheria, do mesmo jeito. Então para sair não vai ser problema não, porque já está acostumado. Olha, mas pera um pouquinho, é a segunda vez que ele engole o anel? Exatamente. Ô, mas que homem engolidor de anel é esse? Você quer dizer que já tinha sido preso antes porque já havia engolido o anel e agora engoliu outra vez e de novo? De novo. Que que é isso? Bom, passarinho que come pedra sabe o bico que tem, né, João? Exatamente. Passarinho que sabe pedra sabe o bico que tem. Quem engole as coisas sabe que, né, como é que é que pode soltar. Então tá aí, né? E tudo por causa que a vendedora foi esperta e desconfiou, né, Mauro? Senão ele ia embora e ia ficar mais uma vez sem o anel. Sumiu o anel lá na joalheria e provavelmente até os próprios funcionários teriam que arcar com esse prejuízo de quase 4 mil reais. Ih, que isso aí, cara, anel, hein? É que nem esse aqui, João, aqui, ó. Um anel aqui, ó. Entendeu? Agora você imagina você engolir um anel desse daqui, gente. Esse seu é ouro branco, né, Mauro? É ouro branco, né? É, é ouro branco. Isso aqui é coisa que tá aparecendo aqui, esse negócio de latão que corta assim, cano. Cano de esgoto. Cano de esgoto que corta cano de esgoto assim, ó. Que esconde o itch. Agora imagina o cara engolir um anel desse daqui, cara. Ó, ele pega assim, ó. Abre, filma aí. Que fal... Que falsidade. Daqui a pouco eu trago o anel de volta. Abraço, Mauro. Daqui, ó. Obrigado, viu, João? Depois eu vou devolver o anel. De quem que é o anel? Depois eu devolvo. Depois eu devolvo. Eu vou ali na farmácia tomar uns purgantes de jalapa pra cavalo. Aqueles jalapas, sabe? Jalapa? Jalapa. Eu vou tomar um jalapa daquele ali. Daqui a pouquinho eu entrego pra você, tá bom? Esse anel tá meio de gesto, velho. Tá louco? Muito bem. Vamos lá pra Praça do Poço.